Oi minhas princesas, bem-vindas a mais um vídeo! Hoje o vídeo eu tô indo lá na casa da minha irmã, aniversário da Tória, né? Na verdade hoje é a festinha de comemoração do aniversário da Tória, só que eu não vou poder ir. E aí o que que acontece? Ela pediu pra eu maquiar ela e minha irmã pediu pra eu maquiar, tipo, também ela. Então eu vou maquiar duas pessoas e a Maria Vitória ainda pediu pra eu maquiar as amiguinhas. Vamos ver quantas amiguinhas tem, eu acho que tem duas ainda. Então eu vou arrumar a Tória, vou arrumar a minha irmã e eu vou gravar pra vocês como elas vão pro aniversário dela. O aniversário dela já foram há dois dias atrás, dois ou três dias atrás, é dia 13 de novembro. Só que a comemoração vai ser no sábado, né? Porque as crianças podem ir no sábado. É isso, tudo bem do caminho? Tô esperando a Bela, que a Bela foi lá na farmácia. E é isso, vamos embora arrasar na maquiagem da primeira baladinha da Tória. Cheguei na casa da minha irmã, agora vamos maquiar ela. Vamos começar com a dona da festa, que é a Paulinha. Não tá pelada não, Paulinha, relaxa. Eu tô com uma blusa de alcinha, gente, que ela é cor da pele, sabe? Daí eu sou mais tímida que a Mariana. Então, o último vídeo que eu fiz eu estava toda assim, experimentando roupa, relaxa. A Bela vai filmar pra gente e eu vou fazer. A Paulinha tá fazendo tratamento com roupa, então por isso que a pele dela tá assim. Mas a gente vai disfarçar tudinho, prometo. Primeira vez que a Mari vai me machar grávida, então eu tô muito feliz com essa balada aqui. Eu vou fazer uma make suave na Paulinha, até porque eu vou concentrar em deixar a pele mais uniforme possível. Mais uniforme possível mesmo. E a Paulinha você vai ver daqui um mês, eu vou maquiar ela de novo. Um mês ou dois meses, eu acho que já vai estar bem melhor. A pele dela vai estar outra. Porque eu tomei rocutan e eu lembro dessa fase. Essa fase é tensa. É, pipoca a pele toda e a gente fica parecendo uma adolescente, né? É. Na adolescência eu não tive o que eu tô tendo agora de um diálogo. Você não teve, né? Não. Chega pra todos na adolescência. Qual que é essa que tá passando? A minha, essa é a Bé. Eu acho que essa é a Nude. Ela fica boa, eu usá-la no gelo. A Bé de Claro 1 eu acho que dá mais certo. Eu vou misturar a Nude com a Bé de Claro 2. A Béla usa a Bé de Claro 1. É, agora eu vou passar assim. Eu deixo sempre um pouquinho a base pra ela começar a aderir na pele. E eu vou passar um pó pra não ficar brilhoso e durar mais a sua make. Aquele negócio que você passou antes é pra durar também mais. É, que eu passei antes de comprar. Aí vem bruma, deixa a pele bem bonita. Mas assim, desde que eu maquiai a Paulinha, que a pele dela tava bem... Eu tô achando melhor do que a última vez que eu tinha feito, tá, Paulinha? Eu não tô lembrando quando que é a última vez. Tá, super... O casamento. Eu tô lembrando. A testa é outra coisa. Você vê que a testa... A testa foi o que mais melhorou. Assim, em primeiro lugar. Agora o resto que ainda tá não preciso. Mas já dá, ó, quando passa a base dela. É, realmente, quando passa a base fica... Porque não tem nada mais inflamado, parece. Não tem nada doendo mais não. A pele, na verdade, é o cartão postal da gente. É, quando a pele tá ruim, parece que a gente se sente uó. Ó, o contorno é o Umbra, que eu vou usar pra fazer o contorninho. O que eu falo da importância da gente cuidar da pele, é porque, assim, a maquiagem, ela esconde vermelhidão, mancha. Mas ondulação é mais difícil. Então, por isso que a pele tem que tá cuidada. Por isso que eu fiquei tanto no pé da minha irmã pra ela tomar rocutan. Verdade, a Mari ficou... Já tem até um tempo que ela tem falado comigo. Só que tinha algumas restrições pra eu tomar. E aí, recentemente, a minha médica liberou pra eu tomar. E aí, agora, se Deus quiser, vai dar certo. Agora já deu. Já deu, né, Mari? Vamos almoçar. Oi, Paula. Eu tô... Eu tô... Eu tô levando, eu tirei uma foto aqui. Enquanto é a noite, eu mandei pra um amigo meu e você vai ser tapatal, hein? Aí eu falei, eu tô mesmo. Papal. A mãe... A Paula vai até a noite. Fecha o olho, vou passar a bruma. Uma brumazinha. Tem que delatar bem a pele, por exemplo. Pô, me sopa um pouquinho de iluminador. É, assim, tem a textura de uma água termal? Tem, né? Por isso que a Paulinha tá falando de uma água termal, porque tem a textura. Quer a água? Quer a água? É, só porque é linda. É, só porque é linda. Vocês estão enrugando a minha maquiagem. Porque a pessoa mais clara, tipo a gente, Mari, ela envelhece mais rápido. Então, tipo assim, eu com 34 anos, eu olho a senhora e falo, gente, como eu estou uma pessoa enrugada. Meninas, amigas da Sori, falam que acham que eu tenho 30 anos. Já me, né, já me adiantaram, adiantaram, não, né, já me rejuvenesceram 4 anos. Eu fiquei super sensível. Elas queriam chocolate. Vamos almoçar. Elas tinham pra ela ser cantora. Eu cantando as músicas delas. Elas, eu podia tanto ser cantora. Eu falei, eu nem acho. Eu já canso a minha igreja. Olha pra baixo, chichica no olho. Chichica no olho. Isso, assim mesmo. A Paula, ela é ótima com criança. A Paula dá super certo. Dou, dou mesmo. A mãe, a minha, você tem camisa, a mãe, foi embora. A mãe dela tinha que comprar um sapato dela pra ir no casamento, né, 7 horas da noite. Aí, depois, ela ia voltar pro Parabéns da Torre. Ela me ligou. Tinha que eu posso voltar? Eu já achei meu sapato. Eu posso voltar. Eu falei, pode. Acabou de chegar de novo. Mentira. E a Paulinha, ela não quer. Ela é hiperativa. Essa pastinha é ideal, porque a talp, ela deixa bem linda a cor, né, as suas fãs da cilha. Eu não vou nem delimitar, vou deixar assim, só a cor bem natural. Ficou, né? Olha pra baixo, Paulinha. Eu vou me delineador, com o colorido. Deixa eu ver se ficou bom. Ótimo. Ah, ficou bom. O dia que eu fui buscar a Maria Vitória na escola dela, estou lembrando assim, os homens próprios, né? Você? É. Aí, ela olhou pra mim, mãe, mas você vem pra buscar essa roupa, né? Eu falei, ué, Torre, eu fui com um cropped com um casaco e um pouco assim, mas ela estava muito calor. Eu falei, por que, filha? Ela, tá bonito, mas na escola? Eu falei, ah, Torre, não. E a filha fez a Bela, né? É, eu lembrei da Bela. Conferindo, mas lá é. É, tipo, ela olhou pra mim, ela ficou assim, extasiada. Um pouquinho de pó aqui, senão não vai durar nada, a sua meia. Olha lá cima. Uma grávida e a outra futura grávida. O que? Não, então eu só passei esse, que vai ficar bonito, ó. Passa um pouquinho de pó. Ó, passa, mas passei um dedo. Um dedo, né? É porque a Paulinha não tá fazendo passar muito batom, a boca dela tá muito sequinha. Toda, pô, candidatória, que você tem a coleção disso aqui. Eu tenho. Você quer do álbum, eu tô super aceitando. Ah, mas pô, ótimo. Calma. Você vai aprender? Você vai se... Passa um monte de calor. O que? Calor? Mas esse ventilador não tem. É bom mesmo. O ar condicionado, realmente, ele dá uma sensação mais feliz. Ah, tá linda. O arrasa demais, eu não sei como eu sou tão orgulhosa de ver a casa assim. Ah, tá linda. Olha isso, gente. Já pensou se for uma menina? Ó, a gente vai fazer a catinha rapidinho. Os cachinhos, né? Devolver esses cachinhos, né? Pra cá. Tá com saudade dos seus cachinhos? Sim. Você não quer bastante cílios, não? Não, não gosto. Você quer então batom? É, eu queria daninho. Deslinhador sem máscara? Sim. Sem máscara. Sim, que eu gosto sem máscara. Olha, eu tô com a senhora do gordo. Uma, duas, três, quatro, cinco caminhos. Olha que linda. Quero ver no espelho. Calma, calma. Vamos passar o blanche. Agora eu tenho lindador, você quer ver lindador também? Isso não abre, não abre. Deixa eu só aguentar, porque eu vou puxar um pouco mais de foda. Agora eu vou lindar com o batom. Qual a cor de batom, Cate? Você pode escolher. Pode ser rosa? Não. Você pode escolher. Pode ser rosa, mas não quer. Qual que você quer? Vermelho. Ó, vou passar um iluminador. O iluminador você gosta, né, Cate? Aham, eu gosto. Olha pra mim, agora pode olhar. Isso, um iluminadorzinho. Mamãe, ela gosta de batom vermelho? Não. Não, não. Ele sai, fica tranquilo. E não borra. É porque combina com os olhos. É, combina com o olho, né? Com o alce. Fica assim. Uau! E aí, gostou? Adorei! Agora é a vez dela, da aniversariante. Agora é a boca de foco, eu não dou foco. Bem foco aqui, só pra tirar essas olheiras. Agora o blush. Vou vir mais com máscara de cílios agora. Foi um blush, uma máscara. Passar um iluminadorzinho. Bem douradinho. E aí? Tá bom. Acabei de maquiar minha irmã. Maquiei minha irmã, a Thoria, a Katinha. Maquiei algumas amigas da Thoria, mas vou maquiar bem rápido. Tipo, bem rápido mesmo Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram, não deixe de avaliar pra mim E se você não se inscreve no canal, não deixe de perder E é isso, um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima